A Clínica de Boer tem um super atendimento. Olha, você pode ligar, pode marcar uma avaliação, né, Julinha? Isso, marca uma avaliação. A avaliação é gratuita, sem compromisso. E aí você vai começar a fazer aquele método incrível. Aliás, aqui você vai ter sempre um acompanhamento de um profissional, né? Isso, isso mesmo. Ou a esteticista ou então a fisioterapeuta vão estar acompanhando o tratamento. Que é muito importante. Aí você pode fazer vários tratamentos. E tem os pacotes especiais que a clínica vai montar pra você, né? Isso, isso mesmo. Desde um facial, de repente você quer fazer uma limpeza de pele, um problema de acne, você pode fazer. Facional, é, rejuvenescimento, né? Linhas de expressões, acne. Corporal também, né? Corporal, corporal. Nós temos esse pacote, por exemplo, né? Que é essa promoção, tá saindo por... São 40 sessões em aparelhos, tá saindo 5 vezes de 89. E esse pacote vai estar amenizando. Estria, flacidez, celulite e gordura localizada. Então a pessoa vai passar por vários tipos de aparelhos? Isso, isso mesmo. São 8 tipos de aparelhos. E 5 parcelas de 89. Isso. Já é pra você começar a pensar. Aliás, você pode fazer o seguinte, faça uma visita que você vai conhecer vários métodos que a clínica oferece pra você. E a partir do dia 24, em novos endereços, né? Isso, isso mesmo. Vão estar inaugurando novas três clínicas, Jardim Paulistano, Vila Prudente e Campo Belo. Você pode ligar e se informar diariamente das 8 até as 20 horas no telefone 31885353. O endereço aqui da Parada Inglesa qual é? É Rua Inglesa, número 116, ao lado do metrô Parada Inglesa. Ligue agora. Vou repetir. 31885353. Clínica de Boer. E aí, você vai ver? E aí, você vai ver? E aí, você vai ver?